Ou, quem é esse Pokémon? Blast Toys? Eu escolho vocês! Sim, esse é um animal real, cara. Esse animal existe. Agora, eu posso dizer uma coisa. Essa filmagem aí é extremamente rara. Eu nunca vi uma imagem desse bicho. Tão bem feita. Todas são muito mal feitas, as fotos são péssimas, até porque esse bicho é raríssimo. Raríssimo porque ele está em perigo de extinção. Pois é, e é agravante o nível dele em termos de periculosidade de extinção. Esse é o Platisternum megacephalum. Platisternum porque tem esse esterno dele, que é achatado, e megacephalum por conta da cabeça, que é essa gigantona, ou tartaruga cabeçuda chinesa, ou vulgarmente conhecida como tartaruga cabeçuda com rabo de crocodilo. Tá, mas ela não é um crocodilo, ela é uma tartaruga. Difícil de se ver, imagem de qualidade maravilhosa, quase você não vai encontrar isso. É uma tartaruga que existe na China, e o seu perigo de extinção está relacionado à expansão do homem, que captura, que polui o rio.